Na jornada da vida, cada um de nós carrega seus fardos, muitas vezes se sentindo como burros sob o peso do inesperado. No entanto, é vital lembrar que assim como o sol nasce inabalável a cada amanhecer, a vida também guarda surpresas e recompensas que desafiam nossa imaginação. Em um mundo repleto de desafios, é fácil se perder na escuridão dos obstáculos aparentemente insuperáveis. Imagine-se como o burro que, mesmo sob uma carga aparentemente pesada, continua sua jornada. Da mesma forma, cada um de nós carrega nossas responsabilidades, nossos medos e nossas incertezas. No entanto, assim como o animal persiste, nós também seguimos em frente. A dualidade da vida é fascinante. Às vezes, nos sentimos sobrecarregados, mas é nesses momentos que a magia da existência se revela. Ao superar desafios, descobrimos nossa força interior, nossa resiliência. E a vida, como mestra astuta, nos reserva aprendizados valiosos nos momentos mais improváveis. E as surpresas aparecem como raios de sol perfurando as nuvens sombrias. Quando menos esperamos, somos presenteados com momentos de alegria, conquistas inesperadas e encontros que transformam nosso caminho. É nesses momentos que percebemos que as cargas que carregamos não são apenas um peso, mas uma parte essencial de nossa jornada. Assim, na trajetória da vida, lembre-se de que cada passo, por mais difícil que pareça, nos aproxima de uma aurora cheia de surpresas e recompensas inimagináveis. Como o sol que ressurge diariamente, a vida nos convida a persistir, a carregar nossos fardos com dignidade, pois no final descobrimos que cada desafio superado é um capítulo de uma história que vale a pena ser contada. Na jornada da vida, nos assemelhamos ao burro que, paciente e resiliente, carrega seu fardo. Em nossa trajetória, enfrentamos desafios que, por vezes, parecem sobrecarregantes. No entanto, é crucial compreender que, ao contrário do que muitas vezes imaginamos, não estamos solitários nessa jornada. O universo, de maneiras misteriosas, conspira a nosso favor, apresentando oportunidades e valiosos aprendizados. Assim como o burro que marcha sob o peso de sua carga, enfrentamos obstáculos que podem parecer esmagadores. Entretanto, cada desafio é uma oportunidade disfarçada, uma chance de crescimento e superação. O peso que carregamos não é apenas uma carga, mas uma expressão de nossa força interior. A analogia do burro nos leva a refletir sobre a paciência e a resiliência necessárias para seguir em frente. Às vezes, nos sentimos isolados em nossas batalhas, esquecendo que o universo está constantemente alinhado para nos oferecer o suporte necessário. Os desafios que enfrentamos são como testes, e as respostas para esses testes muitas vezes estão escondidas nas entrelinhas da vida. E é aí que a conspiração do universo revela-se nas oportunidades inesperadas que surgem em nosso caminho. Às vezes, o destino nos presenteia com momentos que transformam nossas vidas, oferecendo novos caminhos e perspectivas. Essas oportunidades podem passar despercebidas se não estivermos atentos, mas, quando abraçamos a possibilidade, descobrimos que o universo está sempre nos guiando. E ao trilharmos o caminho da vida com uma mente aberta, descobrimos que as portas se abrem diante de nós. É intrigante perceber que aquilo que buscamos intensamente, muitas vezes, também nos procura. Nesse jogo sutil entre aspirações e realizações, o segredo reside na crença de que, tal qual o burro que contempla a vastidão ao seu redor, somos integrantes de algo grandioso e transcendente. Manter uma mente aberta é como desbloquear os potenciais inexplorados que residem em nossa existência. À medida que nos permitimos acolher novas ideias e experiências, as portas da oportunidade se entreabrem, revelando caminhos antes invisíveis. Assim como o burro que, ao manter os olhos abertos, percebe horizontes inexplorados, nós também expandimos nossos horizontes quando adotamos essa postura receptiva. A dinâmica da busca e do ser buscado é uma dança cósmica fascinante. Aquilo que almejamos com sinceridade parece, de alguma forma, nos buscar em retorno. É como se nossas intenções ecoassem no universo, criando uma ressonância que atrai oportunidades e encontros significativos. A chave reside em confiar nesse processo e permitir que a sincronicidade da vida se desenrole. A metáfora do burro que enxerga a vastidão à sua volta nos lembra da nossa conexão intrínseca com algo maior. Assim como o animal reconhece que faz parte de um panorama mais amplo, nós também podemos perceber nossa integração ao tecido do universo. Essa consciência nos proporciona uma compreensão mais profunda de nossos propósitos e conexões, inspirando-nos a seguir adiante com confiança. A lei da atração nos lembra que o que é nosso por direito inevitavelmente encontrará o caminho até nós. Contudo, esse processo não é apenas sobre receber, é também sobre soltar. Às vezes, a carga que carregamos não é tangível, mas sim emocional. Ao nos libertarmos do que não serve mais, abrimos espaço para o novo florescer em nossas vidas. A ideia de que o que é nosso virá até nós está profundamente ligada à arte de soltar. É como se estivéssemos desfazendo os nós que mantém o que não nos pertence, permitindo que a energia do universo flua naturalmente em direção ao que é destinado a nós. É uma dança delicada entre a paciência e a ação, onde soltar se torna uma forma de permitir que o destino desempenhe seu papel. A carga que muitas vezes carregamos não se manifesta apenas fisicamente. Emocionalmente, acumulamos bagagens que podem pesar tanto quanto qualquer fardo material. Desapegar-se dessas emoções é uma jornada interior, um processo de liberar as amarras que nos prendem ao passado. Ao fazê-lo, criamos um espaço sagrado em nosso ser, pronto para ser preenchido por experiências e sentimentos mais alinhados com o nosso verdadeiro eu. Essa liberação emocional não é uma renúncia ao passado, mas sim uma aceitação consciente de que estamos em constante evolução. É como limpar o terreno para construir algo novo e significativo. Ao soltar as emoções que não servem mais ao nosso crescimento, abrimos as portas para a cura e a renovação, permitindo que novas conexões e oportunidades entrem em nossas vidas. Muitas vezes nos vemos sobrecarregados pelo peso das expectativas, responsabilidades e preocupações. No entanto, ao adotarmos a postura de caminhar com leveza, percebemos que a jornada se torna menos árdua. É como se estivéssemos dançando com as nuances da vida, em vez de sermos esmagados por seu peso. O princípio de que tudo virá até nós quando estivermos prontos para receber é uma verdade profunda. Isso implica não apenas na criação de metas e expectativas, mas também em desenvolver a capacidade de recepção. Estar pronto para receber é um estado de abertura, um reconhecimento de que somos merecedores das bênçãos que o universo tem a oferecer. É como preparar o solo fértil para que as sementes do destino germinem. Também é essencial manter a fé, pois a fé é um alicerce essencial em nossa jornada. É a crença inabalável de que mesmo nos momentos mais sombrios há uma luz que guia nosso caminho. Essa fé não é apenas um ato de esperar passivamente, mas também de agir com convicção em direção aos nossos objetivos. É uma parceria entre a confiança no processo e a determinação em moldar nosso destino. Soltar o que não serve mais é um convite à libertação. Não se trata apenas de objetos materiais, mas também de padrões de pensamento, relacionamentos tóxicos e hábitos prejudiciais. Ao nos desapegarmos do que não contribui para nosso crescimento, criamos um espaço valioso para novas experiências, pessoas e aprendizados. Em resumo, assim como o burro que caminha com leveza, nossa jornada se torna mais gratificante quando incorporamos essa filosofia em nossas vidas. A prontidão para receber, sustentada pela fé inabalável, torna-se a chave para desbloquear as bênçãos do universo. Ao soltarmos o que não serve mais, abrimos espaço para a vida nos surpreender com suas maravilhas inesperadas. Em cada passo, somos convidados a dançar com a música da existência, guiados pela leveza, pela fé e pela sabedoria de soltar. Convido você a incorporar esses ensinamentos em sua própria jornada. Caminhe com leveza, mantenha a fé acesa, solte o que não serve mais e esteja preparado para ser surpreendido pela magia da vida. Que a sua jornada seja repleta de momentos que o inspirem, desafios que o fortaleçam e descobertas que o encantem. O universo está pronto para conspirar a seu favor. Continue a trilhar seu caminho com confiança e gratidão. Até o próximo vídeo! Tchau, 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 tchau!